Olá, tudo bem? Hoje nós queremos conversar com você a respeito de talento, a respeito de esforço, a respeito de alcançar os objetivos. O que você considera mais importante? Qual a característica que determina uma pessoa bem-sucedida? Será que é sorte? Será que é talento? Pesquisas mostram que talento não define o sucesso, ao contrário. Mas aquelas pessoas que têm aquela atitude de não desistir é que geralmente alcançam êxito em suas vidas, são bem-sucedidas naquilo que se propõe a fazer. Venceu, chegou o Vitor, mas quando é que o Vitor chegou e falou assim eu quero ser lutador, eu gosto de lutar, eu quero ser king. Uns três anos de idade foi quando... Sabe por que essa pergunta? Porque hoje a gente encontra muitas pessoas que desenvolvem uma profissão e são super infelizes naquilo. E elas ficam angustiadas, então muitas pessoas vivem essa angústia. Então, assim, para você, como é que foi? Deu um estalo? Você foi fazendo? Você foi gostando mais? Você lembra assim? Eu acho que o gostar é você aprender, a gente passa por fases, foi o que eu falei. Para o pessoal aqui que está nos assistindo, está um pouco escura aqui, né? É, não está bom. Agora você ficou na frente da câmera. Vitor, o que você pretende fazer quando parar de lutar? Você aconselharia um filho seu a lutar? Bom, eu aconselho meu filho a sonhar. Sonhar. Sonhe e busque os seus sonhos que eu vou estar ali para te apoiar. Então, o conselho que eu dou para ele é sonho. Sonhe bastante. Erre bastante. Bacana, bacana. Gente, obrigada pela audiência. Que é isso, foi um prazer. Obrigada aí, Vitor. A gente está aqui. Você é um grande campeão. Obrigado. Eu acho maravilhoso, assim, a sua trajetória é maravilhosa. Com mais de 40 lutas, só no UFC, né? 26 vitórias. E um lutador completo. Muito explosivo. Sábado, vamos estar lá juntos. Vamos estar lá juntos. Um prazer. Prazer. Deus te abençoe. E te abençoe a todos vocês. Olá, tudo bem? Quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E eu gostaria de conversar hoje com você a respeito de caminho da excelência. O caminho da perfeição, a busca pela excelência. O quanto que isso é importante? Qual o limite que isso deve ter ou se deve ter algum limite? Porque, na verdade, a gente vai descobrindo que a gente pode muito mais do que de fato a gente faz. A gente se acomoda muito com as nossas limitações. A gente se acomoda muito com o dia a dia. E quando nós somos desafiados. E nós somos desafiados quando a gente se conhece. Porque a gente vai aprendendo que dá pra fazer mais. E isso é muito bacana. Essa superação. Essa... Esse conhecimento, essa certeza de que dá pra fazer algo mais. Falando com uma pessoa que pratica um esporte, que tem que lidar com muita dor, com muita concentração, com muitos desafios. É um esporte perigoso. É muito oportuno. Porque ele precisa de uma motivação pra continuar ali. E a gente vai conhecer mais sobre isso. E saber o que ele faz pra que isso seja uma realidade na vida dele. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui nos estúdios da VNVTV o campeão. 100 anos de lutas ocorridas em campeonatos mundiais de Karatê. Nas quais eu aplico várias técnicas. Técnicas conhecidas como Mikiri, que eu saio da distância do golpe do adversário e volto atacando, aproveitando a vulnerabilidade do final de um ataque. Técnicas conhecidas como Gonossen, eu defendo e contra-ataco. Técnicas de antecipação, a adversária inicia um ataque, mas antes que conclua, eu diminuo a distância com um contra-ataque, conhecido como Deai. Técnicas em que defendo o ataque do adversário e contra-ataco na altura da cintura. Técnicas em que defendo e contra-ataque na altura do rosto. Técnicas em que eu bloqueio a defesa da adversária e ataco. Técnicas em que aplico ataques direto na altura da cintura ou ataques direto na altura do rosto. São várias técnicas em que é preciso muita concentração e muita consciência de tempo de luta. Técnicas em que defendo e contra-ataque na altura do rosto. Técnicas em que defendo e contra-ataque na altura do rosto.